Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, eu quero falar com vocês sobre o que saiu no fórum oficial do Overwatch e também o que saiu no Twitter oficial do Overwatch. Saiu duas notícias bem legais que eu vou passar pra vocês hoje. A primeira notícia é sobre o competitivo do Overwatch. Um dos desenvolvedores do jogo já disse quando vai terminar a quinta temporada e quando vai começar a sexta temporada. Além disso, ele divulgou também quais serão os prêmios pra quem participou da quinta temporada e também quantos pontos competitivos cada um vai ganhar. Bom, então falando de competitivo, vamos pro fórum oficial que eu vou ler pra vocês aqui o que o desenvolvedor falou sobre a quinta temporada e sobre a sexta. Ele disse o seguinte, a temporada 5 do jogo competitivo está chegando ao fim em breve, então queríamos apresentar algumas datas chaves e informações importantes sobre a próxima temporada do competitivo. A temporada 5 vai terminar oficialmente na segunda-feira, dia 28 de agosto, às 5 horas da tarde do PDT ou na terça-feira, dia 29 de agosto, meia-noite, o TC. Então dependendo de qual parte do planeta você esteja, a temporada do competitivo vai terminar num horário diferente. A temporada 6, ela tá programada pra ser lançada três dias depois, na quinta-feira, dia 31 de agosto, às 5 horas da tarde, PDT, ou dia 1 de setembro, à meia-noite, o TC. Se você completou as 10 partidas da MD10 durante a temporada 5, você irá receber um ícone especial de jogador e um spray. Estes serão desbloqueados automaticamente quando você entrar em sua conta na primeira vez após a temporada terminar. Se você é um dos top 500 melhores jogadores em sua plataforma e em sua região, no final da temporada você receberá um ícone de jogador extra e um spray animado. Além de sprays e ícones, você também receberá uma série de pontos competitivos com base na classificação de habilidade máxima alcançada durante a temporada. Veja agora quantos pontos competitivos você irá receber por ter chego em determinado ranking. Se você terminou o bronze a temporada, você vai ganhar 100 pontos. Prata ganha 200, Gold 400, Platina ganha 800, Diamante 1.200, Mestre 2.000 e Grand Mestre 3.000. Obrigado por se juntar a nós para a temporada 5 do jogo competitivo. Se você chegou no top 500 ou apenas completou suas partidas de colocação, estamos felizes por você fazer parte da nossa comunidade e esperamos vê-lo na temporada 6. Bom galera, a temporada do competitivo está terminando no final do mês agora e já vai começar a nova, a sexta temporada no começo de setembro. Então essa é a hora de você dar aquela última ruchada se você ainda não subiu o elo que você queria. Está na hora de jogar bastante para tentar aumentar sua recompensa de pontos competitivos e comprar sua arma dourada. Lembrando que o Lúcio Ball também está dando ponto competitivo, então no final do evento você também vai ganhar uma quantidade pelo elo que você ficou no Lúcio Ball. Juntando isso, dá para comprar uma arma dourada tranquilamente eu acho. Bom galera, e a segunda notícia que eu quero falar com vocês é sobre o porcão. No Twitter oficial do Overwatch, eles fizeram uma publicação falando o seguinte Estamos trabalhando em skins incríveis para o seu menino Road Rogue e todos os nossos heróis. Agora vem cá para um abraço. Bom galera, então a Blizzard acabou de anunciar no Twitter que eles estão trabalhando em uma nova skin para o porcão. Eu nem vou ficar tão surpreso com essa notícia porque o porcão é um dos heróis que mais recebe skins no Overwatch. Ele recebeu skin em vários eventos e tem vários heróis que não recebem. Sempre quando eu faço um vídeo falando sobre uma nova skin que vai chegar, uma nova skin que vazou, sempre tem gente comentando dizendo que tal herói nunca recebe nada, que tal herói está esquecido. E eu concordo, tem vários heróis que estão esquecidos, mas pelo Twitter a gente pode ver que eles estão trabalhando no porcão, mas também estão trabalhando em skins para todos os outros heróis. Então em breve a gente pode ter várias novas skins chegando. E inclusive eles devem estar trabalhando em novas skins para o evento de Halloween. Já estamos chegando aí na metade do mês de agosto e o Halloween é agora em outubro. Além de voltar aquelas incríveis skins do ano passado, provavelmente eles vão fazer novas skins aí para os heróis. Algo que eu não estou esperando é que eles lancem skins fora de eventos. Eu acho que é muito difícil a Blizzard fazer isso, a não ser que seja alguma coisa promocional como fizeram com o Onigange e também a diva policial no Heroes of the Storm. Bom galera, eu quero que você comente aqui embaixo qual o ranking que você ficou no Overwatch na Season 5 e também o que você acha aí de novas skins, quais são as skins que você acha que vai vir para o Overwatch no futuro aí que a Blizzard está fazendo. Bom galera, essas são as duas notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, siga a gente também nas redes sociais. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa, fui! E aí E aí